Fala galera, Márcio Fox aqui mais uma vez, dessa vez com um vídeo diferente, a minha maior experiência no meio gamer até hoje, cara. Visitei a Brasil Game Show 2022, que experiência incrível, é a maior feira de games da América Latina que aconteceu em São Paulo entre os dias 6 e 12 de outubro e agora passado. Foi a primeira BGS pós-pandemia, né galera, e a última edição da BGS tinha sido em 2019, e desde então a BGS não pôde fazer nenhum evento por conta desse problema mundial aí, né. Essa foi a maior BGS da história, cara, a 13ª edição foi o maior evento de jogos eletrônios na América Latina, como já se sabe, né, e marcou o retorno da feira após duas edições canceladas por conta da pandemia. O evento contou com mais de 400 expositores, cara, mas os maiores estandes eram a Playstation, a Nintendo e a Capcom, né. Pra falar a verdade, a Playstation tinha um estande lá que era o maior da história da BGS, que contava com mais de mil metros quadrados, cara, é uma coisa absurda. E tinham várias estações de jogos que também bateu o recorde na edição da BGS 2022. Vou confessar que eu me decepcionei um pouco com o estande da Playstation, cara, que a Playstation não apresentou nenhum jogo inédito para os participantes jogarem, né. Na verdade, a gente pôde lá testar no Playstation 5, rodando nativamente, o The Last of Us Part 1, Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7 e alguns outros jogos que tinham várias estações disponíveis para jogar lá, né. Mas me decepcionou um pouco a falta de novidade de jogos inéditos no estande da Playstation. Já no estande da Nintendo, eu tive a oportunidade de jogar, antes do lançamento, o jogo Mario Rabbids Sparks of Hope, que na verdade, que reunia os personagens do universo dos games Mario e Rabbids, né. O jogo ainda deve ser lançado esse mês de outubro, provavelmente no final do mês, mas isso é só especulação. O estande da Capcom também era muito maneiro, cara, e lá você podia testar o Street Fighter 6, né, uma das principais franquias da companhia, da Capcom, né. Na verdade, o Street Fighter 6 tem previsão de lançamento para 2023, cara. Havia também vários estandes de várias marcas do universo dos jogos, né. Tinha um estande duplo lá do YouTube Gaming, da Twitch, da Twitch era muito bonito, cara, muito colorido com as cores, características da Twitch. AOC, Pichal, Intel, HyperX, Logitech, Marvel, o estande da Marvel estava muito maneiro, cara. Acer, Red Dragon, Razer, DX Racer, Warrior, Dell, Team Liquid, Lenovo e muitos outros, cara. Esses são só alguns que eu estou falando para vocês. E a maior curiosidade para mim foi conhecer os influenciadores que eu sigo, né, cara, que eu gosto muito do Maxi MRM, gosto do BRKS Edu, o Sr. Wilson do Cobrana Contra-Ataca. Eu encontrei todos esses caras lá e pude tirar foto com eles, trocar ideia com eles. Além dos cosplayers, né, cara, tinha muito cosplayer bem feito, cara, muito cosplayer bonito, maneiro, como se fosse personagem de jogo mesmo, cara. A Emily, minha filha, que foi comigo, ela adorou, tirou foto com vários lá e tinham uns, cara, que pareciam que saíram direto dos jogos, cara, de tão bem feito que eram. Uma coisa que quem gosta de brinde, cara, a BGS ofereceu muitos estandes com muitos brindes, cara. Eu te confesso ali que eu saí com duas mochilas lotadas de brinde dos dias que eu fui e só não peguei mais porque não tinha espaço para eu levar, porque estava carregando já, ficar carregando bolso durante o evento é meio chato, né. Mas tinha gente ganhando no estande da Amazon lá, fone 7.1 canais, teclado mecânico, mouse gamer, moletom da Twitch, moletom do Prime Video. Cara, era uma coisa absurda os brindes. Para quem curte brinde, meu irmão, a BGS foi um prato cheio em 2022, cara. Eu curti bastante e eu confesso para você que eu só não peguei mais coisas porque não tinha como pegar, cara. E como eu participei do evento do dia da imprensa, que era junto com os influenciadores e os VIPs, né, o primeiro dia era fechado ao público geral. E nesse dia, então, que eu fiz a festa, irmão. Tinha muita coisa maneira para pegar, muita coisa interessante, pôsteres e tal. O estande da Nintendo estava liberando uns pôsteres para você pegar, pôsteres exclusivos do evento. Cara, uma coisa absurda, cara, uma coisa absurda mesmo. O bacana de se contar também era que você passava pelas ruas da BGS, né, eles chamam de ruas, né. E você via muita gente, cara, de canais de análise de jogos, análise de filmes, análise de séries. Que o cara que você passa ali no feed do Instagram ali, você vai vendo as pessoas ali e sem querer você acaba encontrando lá. TikTokers, tinha muita gente maneira, cara, do meio gamer e fora do meio gamer também, os influenciadores digitais, né. Os estúdios indie, eles tinham uma ala especial. Como eu sou muito fã dos jogos indie, tinha uma galeria que eram duas, era uma rua, na verdade, com mais de 100 expositores indie, cara. Jogos de Atari e mídia física, que são os cartuchos, né. Muita gente criando coisas ali, tinha um evento lá que acontecia em tempo real, que os caras tinham que produzir um game durante os dias da BGS. E quem ganhasse, ganhava uma bolsa lá de acho que 100 mil reais, se eu não me engano. Esse tipo de coisa que é muito legal, cara. Mas a parte indie era muito perfeita, cara. Encontrei o diretor do jogo Fobia, Santa Diff, na hotel, que é um jogo de terror. Encontrei o Maxi MRM, o próprio BRKS Edu. Cara, só você trocar ideia com esses caras é uma coisa de outro mundo, cara. E eu vou falar pra vocês, cara. Eu vou fazer o máximo de esforço pra poder voltar na edição de 2023. Porque eu fiquei com muito dó, porque eu voltei um pouco antes. Eu fui naqueles dias que eu tinha programado pra ir. Eu poderia ficar todos os sete dias do evento, porque a minha credencial permitia isso. Eu consegui a credencial. Graças a Deus eu consegui, cara. Fiquei muito feliz quando eu consegui a credencial. A minha credencial dava direito a todos os dias. Mas como, né, no estado do Rio de Janeiro, né, cara. Tinha uns gastos ali que eram além da minha conta. Mas eu poderia ficar os sete dias ali sem problema, cara. Que eu voltei com um aperto no coração tremendo, cara, da BGS. Vocês estão vendo aí as imagens, as fotos que eu tirei lá. E assim, cara. É uma experiência inesquecível. E eu digo pra vocês, foi a maior experiência gamer que eu tive até hoje, cara. Assim, muito, muito feliz de poder ter participado da maior BGS da história, cara. E eu tenho certeza que eu vou voltar e vou trazer umas coisas. E vou comprar algumas coisas lá também. Porque eu comprei bastante coisa também lá. As coisas são caras demais, né, cara. Mas vou fazer o quê? É um evento único, na verdade, né. E por ser esse evento tão importante, cara. Vale a pena cada esforço que você faz. Porque a BGS é incrível demais, cara. Eu vou deixar vocês aí curtindo as fotos e os vídeos. E daqui a pouco eu volto pra me despedir. Aproveita as imagens aí. 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 Tchau, tchau. E fica isso aí galera, vocês estão vendo aí as imagens, as fotos, espero que vocês gostem do conteúdo que eu tô colocando aí né, e quem tiver oportunidade de ir na BGS que vá cara, peço a você que se você curtiu o conteúdo, curtiu o vídeo, deixa um like pra mim aí, se não for inscrito se inscreva no canal, eu faço gameplays aqui no YouTube e também faço lá pela Twitch. Tinha até andado um pouco parado aí que eu tô com outros projetos em andamento, mas eu tô sempre colocando conteúdo do gamer lá nesses canais e espero que vocês gostem e me acompanhem nisso aí, valeu? Se puderem na BGS vão cara, que é uma experiência incrível e única na vida da gente, que a gente curte games e etc, a BGS é um universo cara pra gente, valeu? Tamo junto galera, até a próxima aí, um abraço e tchau tchau, tamo junto, valeu! Tchau, tchau!